MÚSICA Foram dias angustiantes para a família Josimar de Souza, diagnosticado com coronavírus, após ter sido internado em estado grave na unidade de terapia intensiva Intense Care em Paralpebas. Ele foi aplaudido por toda a equipe médica e familiares quando recebeu alta nesta sexta-feira 17. A família respirou aliviada quando recebeu a notícia de que o parente estava clinicamente curado. Eu estou muito feliz, sabe? E assim, muito grata a Deus e toda a equipe, né? Que lutou constantemente, todos os dias, para que ele se recuperasse. Então, meu sentimento é de gratidão e de felicidade. Agora, Josimar pode continuar os cuidados em casa. Josimar é funcionário de uma empresa terceirizada da Vale. Não tinha histórico de viagem e nem de contato com casos suspeitos. Ele foi um dos primeiros casos diagnosticados com a Covid-19 em Paralpebas. Seus sintomas começaram leves, até que seu quadro se agravou e ele precisou de cuidados intensivos. Se cuide, gente. Isso não é brincadeira, não. Se vocês puderem ficar em casa, fique. Bom, na cabeça de muita gente que fala que isso não é nada, que isso é só mídia, isso não é. Isso é muito sério. Esse paciente chegou aqui com um quadro de dispineia, uma falta de ar e, principalmente, uma falta de oxigenação no sangue. Ele até respirava, conseguia respirar com alguma dificuldade, mas o oxigênio não saía do ar e ia para o sangue, que é o objetivo principal do pulmão, a função principal do pulmão não estava sendo bem exercida, né? Isso por conta da atividade do vírus. Ele ficou aqui na UTI mais ou menos em torno de uns 10 dias. Ele recebeu alta porque a capacidade de oxigenação do sangue dele foi melhorando à medida que o tratamento foi surtindo efeito. Então, no início, ele dependia de muito oxigênio, de um oxigênio a mais do que o que tinha no ar. E aí, à medida que o tratamento vai tendo efetividade, a gente consegue diminuir essa quantidade de oxigênio que ele vai recebendo. A gente monitoriza isso constantemente, 24 horas por dia, assim, até chegar um momento em que a gente pode retirar esse oxigênio que o paciente está utilizando. Claro que ele está em repouso, ele está usando menos oxigênio também. Então, a gente começa a deixar o paciente exercer algumas atividades, uma fisioterapia um pouco mais forte, vamos dizer assim, e ver como que ele vai tolerar, sempre monitorizado, claro, na UTI. Quando o paciente atinge um momento em que a capacidade dele exercer as atividades mais simples, sem falta de ar e sem precisar de um oxigênio a mais do que o que tem no ar, aí ele é um paciente considerado apto a receber alta. A rede privada é especialista em cuidados intensivos, atende planos de saúde e usuários particulares. A UTI conta com a equipe médica preparada para lidar com pacientes suspeitos ou diagnosticados com o coronavírus, além de outras enfermidades. A UTI trouxe dez leitos de terapia intensiva para cá, para atender planos de saúde no geral, convênios no geral e particulares também. Além disso, a gente trouxe todo um aparato, tanto de corpo clínico, quanto de material e equipamentos necessários para lidar com esses doentes mais graves. O grande problema do doente grave é porque muitas vezes você é acometido de um problema de saúde que é potencialmente fatal e o melhor momento de intervir é o mais precoce possível. Então, se eu tenho ainda que me deslocar para uma outra cidade, ou me deslocar às vezes até para um outro estado, no momento em que eu estou em uma situação mais grave, o risco de morte aumenta muito. Então, trazer esse serviço para perto do doente, para perto da pessoa na hora que ela mais precisa, é o que a Intense Quer fez quando veio para cá. Isso é extremamente importante porque isso salva vidas. Como nós estamos diante de uma situação, de uma doença que tem uma transmissibilidade alta, que transmite pelo ar, então a gente não precisa tanto de um contato tão próximo, a única forma mesmo da gente evitar de pegar, ou pelo menos diminuir muito a chance de pegar, é a gente tendo realmente esse isolamento. É como se a gente de repente tivesse que mudar os hábitos, até os hábitos de complementar as pessoas. Lavar sempre as mãos, evitar ao máximo de pôr a mão no rosto, porque a gente tem esse hábito de pegar nas coisas e, sem querer, passar a mão no rosto, passar a mão no cabelo, até arrumar o óculos, enfim. Então, a gente precisa mudar isso. Lavar as mãos várias vezes por dia, usar o álcool em gel, quando não tiver algum lugar que a gente consiga lavar as mãos, e usar a máscara, essa máscara cirúrgica que a gente está usando agora, e evitar aglomerações, enfim. O cuidado tem que ser coletivo, mas o coletivo só vai ser atingido se cada um tiver o cuidado necessário consigo mesmo. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e Youtube.